Olá, a devastação ambiental preocupa diversos países e vem provocando mudanças nas leis. O principal objetivo é a proteção do meio ambiente. Hoje vamos debater aqui no Academia uma dissertação que analisa os fundamentos do direito e da política internacional aplicáveis à proteção de regiões como o Pantanal. O trabalho foi realizado por Diogo Marcelo Delben Ferreira de Lima. Tutela Internacional das Áreas Úmidas Sul-Americanas e Instrumentos de Proteção do Pantanal e do Tiaco. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Direito Agroambiental. Orientador, professor doutor Valério de Oliveira Masuoli. Para participar do debate, convidamos Valério de Oliveira Masuoli, doutor em Direito Internacional e professor da Universidade Federal de Mato Grosso. E Roberto Ribas Galuti, gerente de Biodiversidade Aquática do Ministério do Meio Ambiente. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Academia. E agora nós vamos conferir um resumo do estudo de Diogo Marcelo Delben. As áreas úmidas sul-americanas são um ambiente de interesse ecológico e humanitário internacional. O objetivo do trabalho é analisar os fundamentos do direito da política internacional e as regras de direito interno aplicáveis ao Pantanal brasileiro e ao Tiaco boliviano. Os instrumentos internacionais e domésticos podem contribuir para a efetividade do direito internacional das áreas úmidas sul-americanas. Julgo, agora eu gostaria que você falasse sobre a metodologia utilizada no desenvolvimento da dissertação. Olá a todos, cumprimento aqui os professores, os colegas e todos os pesquisadores, acadêmicos e juristas. O nosso trabalho desenvolve o direito internacional do meio ambiente. Nossa preocupação é com os instrumentos internacionais de tutela ecológica e também os instrumentos internos, domésticos, além da Constituição Federal. No nosso caso, foi importante a situação de Brasil e Bolívia e no que eles destinam para a proteção dos biomas do Pantanal brasileiro e do Chaco boliviano. Nós não temos como resolver a problemática ambiental, a efetividade da tutela do meio ambiente, se não considerarmos um método monista internacionalista dialógico. Por quê? Porque é ele que vai permitir o intercâmbio, o diálogo das fontes normativas e vai orientar para a aplicação da norma mais favorável ao meio ambiente. Destaco aqui que o método é uma construção teórica do professor Eric Jamie, bem desenvolvido aí pela professora Cláudia Lima Marques no Brasil e também pelo professor Valério de Oliveira Mazzuoli, que está aqui conosco. Então, o método monista internacionalista dialógico permite que a gente trabalhe com o melhor nível de proteção ambiental, independente da situação topográfica, da situação jurídica, do instrumento legal em questão. Tá certo. O Diogo Marcelo separou para a gente três obras que contribuíram para o desenvolvimento da dissertação. Vamos conferir. Diogo, então, de que forma cada uma dessas obras contribuiu para a dissertação? Perfeito. Em relação à primeira obra que nós destacamos é o curso de Direito Internacional Público do professor Valério Mazzuoli. Nesta obra, consta, está bem desenvolvida e explicada toda a teoria do direito internacional do meio ambiente, as conferências internacionais e a emergência do paradigma ecológico que nós temos hoje, na verdade, desde a segunda metade do século XX, após os anos 70. E, além disso, o professor Valério Mazzuoli vai colocar para nós toda a questão das relações entre direitos ambientais e direitos humanos e à luz do direito dos tratados. Então, é uma abordagem bastante ampla no que se refere à articulação e ao diálogo das fontes entre os instrumentos jurídicos internacionais. O professor Guido Soares, ele é, digamos assim, é o grande expoente do que se refere ao direito internacional do meio ambiente, porque é ele que propôs ou é ele que sinalizou uma nova engenharia normativa para a proteção do meio ambiente. O que o professor Guido Soares colocou? Que o avanço dos problemas ambientais e que a complexidade desses problemas exige soluções mais efetivas e, ao mesmo tempo, mais dinâmicas dentro do direito internacional público, dentro do direito internacional do meio ambiente. E o professor Augusto Cansá Trindade, ele pacifica e ele resolve, de uma vez por todas, todas as polêmicas que gravitam em torno de direitos humanos e direitos ambientais. Então, para o professor Guido Soares e para a doutrina mais qualificada, não há dicotomia ou, pelo contrário, há uma sinergia entre direitos humanos e direitos ambientais. Bom, agora chegou o momento mais aguardado por todos aqui do Academia, que é quando você vai apresentar o trabalho. Fique à vontade, por favor. Perfeito. O nosso trabalho, Tiago, está estruturado em três grandes partes, três grandes capítulos. O primeiro, nós explicamos todo o processo de difusão da questão ambiental pelo mundo, a partir, principalmente, das conferências internacionais. Quais foram os principais instrumentos jurídicos e políticos que permitiram, que permitem que a gente fale hoje de um direito internacional do meio ambiente. Neste capítulo, nós já mostramos como que surge a Convenção de Ransa, que é, de fato, um instrumento que vai impulsionar a tutela das áreas úmidas em todo o mundo. Convenção de Ransa, de 1971. No segundo capítulo, nós desenvolvemos o movimento dialético que se estabeleceu no direito contemporâneo, que é a internacionalização dos direitos humanos e a constitucionalização dos direitos. Então, já era um tema bem desenvolvido pelo Alfonso Arinhos, que vai mostrar esse processo de internacionalização dos direitos humanos e como as constituições foram incorporando esses direitos dentro dos seus catálogos de direitos fundamentais. E destacando e colocando a situação, tanto de Brasil e Bolívia, nesse processo. E no terceiro e último capítulo, nós fazemos toda a abordagem sistemática dos instrumentos jurídicos internacionais e internos, tanto para o Brasil e quanto para a Bolívia. Qual que é a nossa intenção? Mostrar que tanto o Pantanal brasileiro quanto o Chaco boliviano têm instrumentos internacionais, têm instrumentos internos que garantem a proteção desses biomas e das áreas úmidas sul-americanas. Tá certo. Nós vamos fazer uma rápida parada e na volta do intervalo vamos debater a dissertação de hoje aqui no Academia. Estamos de volta com a Academia e agora vamos debater a dissertação de Diogo Marcelo Delbem. O estudo analisa as mudanças nos sistemas jurídicos para proteger o meio ambiente. Mas antes do início do debate, vamos conferir algumas teses e dissertações que você também pode ter acesso. E agora vamos começar o nosso debate. Vou passar a palavra aqui para o professor Valério fazer a pergunta. Eu queria inicialmente parabenizar o Diogo na condição de ex-orientador dele, ele e meu ex-orientando. Ele foi um orientando exemplar e desenvolveu com galhardia esse tema lá na nossa universidade, no nosso programa de pós-graduação na Universidade Federal de Mato Grosso. E ele soube trabalhar bem esse diálogo das fontes, esse novo método que agrega as fontes normativas dentro desse mosaico de fontes existentes e dessa pluralidade hoje que a pós-modernidade coloca para a proteção do meio ambiente e para a proteção dos direitos humanos em geral. Então ele trabalhou com fontes internacionais, ele trabalhou com fontes internas, ele trabalhou com hard law, ele trabalhou com soft law. E hoje o que se mostra, o que se apresenta é que há uma heurística diferente e um arsenal jurídico muito mais amplo e muito mais sólido para a proteção dos direitos das pessoas e do direito ambiental e também, por que não, do direito do trabalho, de todos os ramos dos direitos humanos, de todas essas vertentes que é diferente daquilo que se conhecia pós-segunda guerra. Hoje há uma heurística, esse epifenômeno que acontece desse diálogo de fontes normativas tão diferentes, elas podem ser trabalhadas em vários âmbitos dentro dos direitos humanos. E Diogo trabalhou isso em relação à proteção das áreas úmidas do Pantanal e do Tiaco. Então a observação que eu teria para fazer, isso foi também muito debatido na universidade, quando se foi avaliar o trabalho de mestrado do Diogo, é exatamente em que ponto esses países que congregam essas áreas úmidas, tanto do Pantanal quanto do Tiaco, podem e devem controlar essa convencionalidade das normas internas para melhor proteção da região. Ou seja, quais as obrigações, e ele trabalhou especificamente mais com o Brasil e Bolívia, quais as obrigações que os estados têm hoje de aplicar efetivamente esses tratados internacionais, e Diogo se baseou na convenção Ramsar sobre o tema, para efetivamente fazer com que o meio ambiente seja melhor protegido e seja mais protegido. Obrigado pela pergunta, professor. Quando nós colocamos a situação das áreas úmidas sul-americanas e essa conectividade que existe entre elas no âmbito da Bacia do Prata, ou da região do Prata, nós queríamos destacar que ali trata-se de um espaço de domínio público internacional e que por isso mesmo deve ter um esforço dos países fronteiriços para a melhor gestão daqueles recursos, uma vez que não se tratam de espaço que estão sujeito apenas à jurisdição doméstica ou à jurisdição exclusiva de um outro estado. Então, quando nós colocamos a importância das áreas úmidas sul-americanas contíguas, especificamente dos biomas do Pantanal e do Tiaco, todo o nosso esforço é para que, relacionando os instrumentos jurídicos internacionais internos e internos, tanto o Brasil e Bolívia possam ter melhores condições de tutela ambiental. E aí eu complemento colocando a questão do internacionalismo dialógico. Quando você possibilita uma nova apreensão, uma nova forma de ver o fenômeno jurídico nesses moldes que estão sendo colocados pela pós-modernidade, você não vai excluir um e beneficiar outro, você não vai afastar um instrumento para aplicar outro. Você vai permitir que esse diálogo das fontes possa ser observado e aí aplicar a norma mais benéfica ou mais favorável à proteção do meio ambiente. Nos direitos humanos, isso já está bastante consagrado, bastante avançado, uma vez que a gente percebe o princípio pró-homine e a aplicação de uma norma mais favorável à pessoa humana, à prevalência dos direitos humanos. Agora, o nosso esforço é para que o mesmo seja feito no direito internacional do meio ambiente, para que se aplique a norma mais favorável ao meio ambiente, às áreas úmidas sul-americanas, por exemplo. E aí que a gente escolha o maior nível de proteção ambiental e opte pelo desenvolvimento sustentável desses espaços ambientais. Agora, vamos passar a palavra para o Roberto Galuti, então, fazer a pergunta dele. Fique à vontade, Roberto. Obrigado, Tiago. Gostaria também de parabenizar o Diogo pela excelente dissertação de mestrado, sob orientação do professor Valério Masoli. Diogo, como você destaca na sua dissertação, o Brasil é signatário de diversos acordos e tratados internacionais. Muitos desses tratados foram construídos durante a Rio 92 e promulgados posteriormente por decretos nacionais. Eu gostaria de destacar o tratado das Convenções das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o Tratado Internacional de Combate à Desertificação, mas, principalmente, o Tratado sobre a Convenção de Diversidade Biológica, a CDB. E esses tratados, eles apresentam potencial de relação sinergia com a Convenção Internacional de Hansa, também promulgada por decreto em 96, após a Rio 92. Então, como você destaca na sua dissertação, há uma necessidade de maior cooperação internacional. Que prioridades você gostaria de elencar que deveriam ser objeto ou constituir uma maior atenção de cooperação entre esses tratados, visando justamente a conservação dos ambientes e da biodiversidade do Pantanal e do Chaco, mas também o bem-estar das populações humanas? Grato pela questão também. Em relação, especificamente, sobre as áreas úmidas sul-americanas, nós percebemos aí um grande avanço nos últimos anos, que é a iniciativa regional para mapeamento e conservação das áreas úmidas no âmbito da Bacia do Prata. A Convenção de Hansa e o sistema que se estabeleceu em torno dela conta com um expressivo desenvolvimento normativo. Então, as conferências das partes, as COPs, avançam muito no que se refere à convenção e à efetividade e implementação dela, não só no Brasil, como nos outros países. Então, esse evento, esse novo contexto da Convenção de Hansa pode ser muito positivo para a conservação dessas áreas no âmbito da América do Sul, mas também pode acabar contaminando os outros países e isso se desenvolvendo. Então, esse mapeamento e essas novas estratégias para a conservação dessas áreas na região do Prata será, certamente, se for bem elaborado e bem desenvolvido, um sucesso para o direito internacional do meio ambiente. E, complementando a questão no que se refere ao direito internacional do meio ambiente, de um modo geral, Guido Soares e outros autores destacam, Roberto, que nós não temos uma agência internacional ou intergovernamental que reúna toda a problemática ambiental e canalize os esforços para a efetividade desse direito. O que nós temos, de forma mais expressiva, é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, é o PNUMA. Infelizmente, em torno do direito internacional do meio ambiente, as ações ainda estão muito difusas e pouco conectadas. O que, de certa forma, também pode ter um lado positivo. É sinal que nós temos diversas estratégias para a proteção dos espaços ambientais pelo mundo. Mas seria interessante, os autores, até mesmo os internacionalistas colocam, que nós tivéssemos um órgão internacional ou uma organização de países, organização internacional, que fosse um pouco mais efetiva e que conseguisse reunir todos os trabalhos da sociedade internacional em matéria do meio ambiente. O que não funciona como da melhor forma no âmbito do Programa das Nações Unidas, o PNUMA merece alguns reparos ainda. Está certo. Vamos passar também, novamente, a palavra aqui para o professor Valério fazer uma segunda pergunta. Então, o trabalho do Diogo, ele teve também esse mérito de, dentro da questão das áreas úmidas, fazer um comparativo entre dois sistemas e também duas legislações. Tanto duas legislações internas, Brasil e Bolívia, mas que são unidos por uma ordem internacional conjunta. Então, o que se indaga, e acho que é o momento do Diogo expor isso, e ele desenvolveu bem isso no trabalho, é no que nós estamos mais avançados que a Bolívia, no que a Bolívia está mais avançada do que nós, e no que nós estamos menos avançados que a Bolívia, e no que ela está menos avançada do que nós. Quer dizer, o direito internacional, ele vem comungar duas ordens, mas ele trabalhou com o direito comparado. E ele pôde, então, verificar que entre essas duas legislações, a brasileira e a boliviana, há disparidades. Quais disparidades são essas? E quais são os prós e contras dessas legislações? E como que se faz, e aí eu acho que é o grande ponto do trabalho, para harmonizar essas legislações internas? No direito internacional, já falamos do diálogo das fontes, dessa nova metodologia. E em relação às legislações internas, como que está a situação, Diogo, de Brasil e Bolívia, em termos de leis internas? Bem, no comparativo que nós estabelecemos, Brasil e Bolívia, nós seguimos uma metodologia para contemplar todos os temas no que se refere ao direito internacional do meio ambiente e ao direito ambiental dos países. Então, a primeira coisa que nós registramos é que tanto o Brasil quanto a Bolívia apresentam uma abertura jurídica da sua ordem interna. Então, existem dispositivos constitucionais que conectam essas ordens internas ao direito internacional. Então, tanto o Brasil quanto a Bolívia estão aí, apresentam as cláusulas que a gente fala de não exclusão, cláusula de inclusão, que faz referência direta aí que os direitos humanos e os direitos previstos nos tratados internacionais fazem parte dentro dessa ordem interna. Já a respeito do direito constitucional de Brasil e Bolívia, os dois têm uma preocupação com a questão ambiental que tem sede constitucional. Então, nós podemos falar com segurança que o direito ambiental, tanto para Brasil quanto para Bolívia, é um direito fundamental. E, além disso, toda uma legislação infraconsonal vai dando suporte para esse direito. Então, é interessante porque cada qual tem seus próprios contornos, tanto o direito brasileiro quanto Bolívia, mas há um caminho muito bem definido no que a gente identifica como direito dos espaços úmidos ou das áreas úmidas sul-americanas do Pantanal e do Chaco. Vamos passar a palavra para o Roberto Galuti fazer também mais uma pergunta. Com a vontade, Roberto. Diogo, eu gostaria de aproveitar e mencionar que o Ministério do Meio Ambiente deverá sediar a reunião da iniciativa da Bacia do Prata, que se encaixa dentro da Convenção de Ransa de Zonas Úmidas. E essa reunião deverá ocorrer ainda este ano aqui no Brasil, envolvendo, então, os demais países da Bacia do Prata, né, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Então, eu gostaria de aproveitar o ótimo trabalho que você fez, ao elencar todo esse potencial de cooperação entre os países, nessa região que abrange o Pantanal e o Chaco boliviano, e pedi uma sugestão sua, uma recomendação no que você vê que poderia ser algum tema de destaque ou de maior avanço de discussão entre esses países na reunião que deverá ocorrer este ano. Perfeito. Todas as questões jurídicas que estão sendo colocadas no âmbito da Convenção de Ransa, nesse sistema Ransa que foi estabelecido e da Bacia do Prata, das áreas úmidas na Bacia do Prata, podem ser incorporados ao novo Código Florestal Brasileiro, mas especificamente na parte de regulamentação do novo Código Florestal. Nós sabemos muito bem que o novo Código Florestal de 2012 inovou em muitos temas ambientais, flexibilizou as leis ambientais brasileiras, as normas ambientais, só que ainda há um grande espaço para a regulamentação de determinados institutos de direito ambiental. Nossa expectativa, Roberto, é que todos esses avanços que podem ser concluídos na Convenção de Ransa possam ser importados para a lei ambiental brasileira, como também para a lei ambiental boliviana. E aí, sem nenhuma preocupação de estabelecer hierarquia entre qual norma tem status maior do que a outra. A questão do direito internacional do meio ambiente é que deve prevalecer a norma mais favorável à proteção ambiental, aquela que garante os melhores níveis de conservação do meio ambiente. Está certo, Diogo. Muito obrigado pela presença sua aqui no Academia. Também gostaria de agradecer a presença do professor Valério e do Roberto Galuti pela disponibilidade de vocês de participarem do debate aqui no Academia. E se você quiser mandar uma tese ou dissertação para a Academia, o nosso e-mail é academia.stf.jus.br. Para rever a programação da TV Justiça, basta acessar o endereço que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. O Academia fica por aqui. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus